Olha, o homem foi preso com drogas e dinheiro trocado hoje, hoje pela manhã. O Wesley Lemos conta essa situação pra gente. Onde que foi essa prisão, Wesley? Foi na Vila Marisa, viu, Cid? Olha só, um local conhecido pelo tráfico de drogas, segundo os policiais militares. A mesa da Central de Flagrantes de Londrina ficou cheia de drogas, então, que foram apreendidas com este homem. Ele estava caminhando ali pela rua, a polícia militar tentou a abordagem, ele correu para dentro de uma casa e os policiais, então, conseguiram abordar este homem. Com ele, foram encontrados, então, 620 gramas de cocaína, 120 gramas de crack e 1.237 reais em dinheiro trocado. Esse homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, foi encaminhado à delegacia, o nome dele não foi divulgado. A polícia ressaltou que continua, então, realizando abordagens ali no bairro, na Vila Marisa, em toda aquela região. E se alguém tiver informações sobre essas pessoas, então, que estariam realizando o tráfico de drogas ali no bairro, deve ligar, então, no 90 ou 181. É mais um prejuízo para o tráfico de drogas, né, Cid? Mais uma pessoa presa em Londrina hoje. Volto com você. Guilherme, Wesley, muito obrigado pelas informações. Está muita droga retirada de circulação nesse trabalho bem feito, né? Mais um da Polícia Militar Londrinense.